O acidente fatal foi registrado na avenida Antônio Frederico Ozanã, a Avenida dos Coqueiros. De acordo com o apurado no local, o gol, que era conduzido por André Luiz de Oliveira, de 35 anos, e tinha como passageiro Carlos Raimundo de Oliveira, de 42 anos, seguia pela Avenida dos Coqueiros, sentido centro-bairro, quando, por motivos a serem averiguados, o motorista perdeu o controle do veículo, batendo contra este poste. Assim que os socorristas do SAMU chegaram no acidente, constataram a morte do motorista. O passageiro sofreu ferimentos e foi encaminhado ao pronto-socorro da Santa Casa. A andade avançada foi acionada numa colisão carro-poste. No local já foi constatado o óbito do condutor do carro. O navegador do carro estava já deambulando pelo local. Mesmo assim foi realizado o protocolo de trauma e conduzido a Santa Casa para uma avaliação mais detalhada. A perícia compareceu ao local para investigar as causas do acidente. Foi preservado o local para a perícia seguir com o trabalho deles. A polícia fez o registro do acidente e apresentou a ocorrência no plantão policial. Constatamos aí com os parentes, esposa, a mãe do condutor, que ele já estava passando mal aí com termos de saúde, problemas no coração e depressão. Apresentamos aí os dados pelo plantão policial onde vai ser averiguado o motivo e se até mesmo antes da colisão ele já havia falecido.